Você sabe por que lemos para as crianças? Ler para as crianças é um dos principais estímulos que podemos oferecer para que possam desenvolver de forma plena capacidades como pensar, falar, aprender e conviver. Também nos dá a oportunidade de dialogar com elas e assim fortalecer nossos vínculos afetivos. A partir das histórias que ouvem, as crianças conseguem reconhecer e tornar mais claras suas emoções, perceber suas dificuldades e encontrar soluções para seus problemas. Quem não se lembra de um conto ou uma fábula que ouviu quando era criança, por exemplo? A literatura ajuda a ler o mundo e a pensar sobre a vida. Sonhar e fantasiar faz parte da vida de todos nós. Desde o nascimento, a imaginação e a criatividade são fundamentais para o desenvolvimento. Mas não são só as crianças que têm a ganhar ouvindo uma boa história. O contato e a resposta das crianças também nos ensinam muitas coisas. As crianças expressam sua atenção e seu interesse de diferentes modos, pelo movimento, com brincadeiras e comentários. É você, mediador, que faz a ponte entre o livro e a criança. É o seu olhar que convida a construção de uma relação afetiva com a literatura. Pelo seu olhar se estabelece um diálogo. A criança é inteligente e capaz de fazer leituras. Por isso, aposte na literatura com imagens de qualidade e textos instigantes. E permita-se explorar cada página dos livros. Certamente elas farão interessantes descobertas. Ah, e prepare-se para repetir e repetir os mesmos livros. As crianças adoram perceber a permanência das histórias. Busque experiências de prazer e encontros literários sem esperar algo em troca. Queremos que as crianças gostem de livros em geral. E para isso, as crianças precisam de sucessivas experiências com a leitura. E a mediação precisa ter continuidade e frequência. Aproveite muito esses momentos. Esta será uma oportunidade para muitas descobertas e reflexões. Lindas histórias virão. E não é só das histórias dos livros que estamos falando. É só das histórias dos livros que estão falando.